Olá gente, mais um vídeo para vocês. Dessa vez estamos aqui na Travessa Industrial e Rua São Francisco. Aqui próximo ao Hospital de Olho d'Água das Flores. Beleza? Trazer aqui para vocês aqui. Dar um giro aqui panorâmico. Travessa Industrial. Esses galpões aí talvez já foram indústrias antigamente. E é isso aí pessoal. Trazendo informações aqui diretamente do sertão de Alagoas. Também pessoal, estamos na praça aqui, né? Enfrento ao hospital. Enfrento ao hospital municipal. Então pessoal, essa praça foi assim formada. É a praça José Amorim. José Amorim. Aí é o símbolo de Olho d'Água. Sempre levando a bandeira da cidade. Aí como vocês estão vendo. Aí a praça José. Amorim. Né? Será que vocês viram aqui informações em torno da praça? Já já vamos mostrar o hospital para vocês aqui, beleza? Aí dá para ver a Rua São Francisco e Travessa Industrial. Nós estamos aqui nessas imediações. Aqui é o bairro Nova Brasília. Como vocês estão vendo aí, aí é o hospital, né? A unidade. Vamos gravar aqui para vocês a praça. Totalmente, completamente reconstruída. Unidade mista. Adelina Abreu Vilar. Não sei se vocês estão vendo ali. Então é isso. E aí é o hospital, né? Sempre a Lagoas é assim. É unidade mista. Não é um hospital de grande porte, não. Hospital regional, não. Hospital regional aqui só. Em Santana do Ipanema e Delmiro Gouveia, né? E é essa praça aqui maravilhosa aqui. Aí é a entrada do hospital, né? Essa entrada é outra lá, ó. Aqui no cantinho do vídeo. Está vendo, ó? Lá, ó. A entrada aí, né? Unidade mista. É uma do hospital, né? Aí, pessoal. Rua Edivaldo Salles e bairro Nova Brasília. Esse bairro é muito famoso, né? Tem Nossa Senhora da Glória, Nova Brasília. Tem o bairro Brasília em Propriar. E o bairro Brasília em Arapiraca, né? Esse bairro tem várias cidades, né? Então é isso, pessoal. Então valeu a todos, pessoal. Curta o nosso canal. Compartilhe e se inscreva, tá bom? Deixe seu likezinho, pessoal. Legalzinho para o YouTube entender que os nossos vídeos são bons. Os conteúdos são bons, tá bom? Valeu a todos, pessoal. O alto da torre lá. Vocês estão vendo, né? Obrigado a todos, pessoal, viu? A todos do nosso canal. Um forte abraço aí para vocês aí, viu? Deus abençoe aí a Praça José Amorim. Valeu, pessoal. Até o próximo. Olho da Água das Flores, Alagoas. Sertão Alagoano. Tchau. Tchau.